Joaquim Furtado. Boa noite. Estava tudo programado para que o Primeiro-Ministro fosse obrigado a ouvir o protesto em forma de buzinão, mas os planos foram alterados pelas forças policiais destacadas para o local, por entre pequenas escaramuças e algumas palavras azedas. Trânsito cortado, manifestantes descendo até à Assembleia da República, difícil circulação na zona, embora sem necessidade de recorrer aos reboques da PSP destacados para o local. Muitos agentes patrulharam as ruas e de caminho multaram alguns automobilistas com a mão na buzina, mas acima de tudo garantiram que o buzinão não chegasse aos ouvidos do Primeiro-Ministro. Às 18 horas o dispositivo policial estava posicionado por forma a não deixar circular viaturas junto à ruptura. presidência oficial do Primeiro-Ministro. Os utentes da ponte previram tal situação e alguns deixaram os seus veículos estacionados na rua Correia Garção, contigo à rua da Imprensa à Estrela. Mas nem esta manobra de antecipação demorou muito tempo a evitar. Os protestos tiveram então que descer para a rua Borges Carneiro, frente à Assembleia da República. Quem prescistiu em ficar na Calçada da Estrela foi multado. Se solta a pitar, temos que autoar, não é? Mas ali está toda a pitar, ninguém diz nada. Pois, são ordens superiores, portanto, terá que se dirigir ali ao seu local de serviço. O senhor também está a ser autuado? Não sei, não sei porque é que me estão a fazer. Este senhor vai ser autuado? Não preste declaração. Está-se alguém que... A estrada prevê esta situação. Senhor guarda, mas ali embaixo estão mais a buzinar, porque é que aqueles não vão ser todos autuados? Aqueles que nos for possível, vamos ter um procedimento uniforme para todos. Mas os protestos continuaram. Alguns metros distanciados estavam dois rebocos. Por que é que estão aqui? Com certeza estamos aqui sim, porque por causa dessa, dos autentos da ponte. Somente bem não. Portanto, vinham para rebocar algum carro que estivesse aqui a prejudicar o trânsito? Se quiser alguma informação mais, se não se importam, dirigem-se a licenar, o Zé oficial do primeiro-ministro, está lá o comandante da divisão de trânsito que poderá dar essas informações, está bem? Até ao momento em que estivemos no local, os rebocos não foram chamados. O trânsito foi sempre circulando, embora devagar, muito ruidoso e sem incomodar Cavaco Silva, como estava previsto. Os ânimos elevaram-se. A reportagem da TVI foi impedida de filmar. Foi uma tentativa fracassada. A TVI furou o bloqueio e fez a reportagem. Eram seis horas em ponto quando surgiram os primeiros utentes da ponte frente à residência oficial de Cavaco Silva. Munidos de buzinas e até búzios, um a um passaram sob o olhar atento de curiosos e o apoio de muitos populares. Eu tenho o direito e a liberdade de se manifestar pacificamente. Pacificamente, eu repito, pacificamente. Eu tenho o direito, bem, bem. Mas depressa, a PSP o surpreendeu e bloqueou uma das ruas. Sinceramente, é estranho que seja agora a polícia que anda a bloquear. Enquanto os automobilistas recuavam e circundavam as imediações de São Bento, muita gente aproveitava para desabafar. Descodifique-me lá essa vizina dela. O que é que pretende dizer a Cavaco Silva? Pretende dizer que o aumento da ponte está incorreto. Nós descontamos nos impostos. E o que é que vai ser quando fizerem a nova ponte, se vamos continuar a pagar portagens por uma terceira ponte? Ou para ele fazer uma casa no Algarve, em Blicame, não sei. É a minha forma de protestar, para com o governo que eu detesto, para com o governo que só nos faz é meter a mão nos bolos. Mostra lá, está aqui. Quem é que lhe vai bater? A polícia, se me bater, já sabem. Eu não admito que ninguém me bate, o meu pai, só a minha mãe é que me bateu. Se algum me tocar, já sabe como também. Tenha lá paciência. Pouco depois, apareceram dezenas de motociclistas frente à Assembleia da República. E em minutos, o trânsito tornou-se um autêntico caos. E em minutos, o trânsito tornou-se um autêntico caos.